A CIDADE NO BRASIL 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 42. 44. 45. 46. 61. 64. 64. 64. 65. E aí Amém. E não houve como fazer a sua vida. Você não pode deixar de ser mais fácil. Não se tornou a sua vida. Não se tornou a sua vida. Mas para a sua vida, não se tornou a sua vida. Quando você está a sua vida. Você pode.... E se for a sua vida. Aí você vai te dar uma vida. Você pode deixar de ser mais fácil. Mas você pode deixar de ser mais fácil. Bom dia, vamos lá. Se inscreva no canal, e não se esqueça de que não se esqueça de se inscreva. E tem mamãe já se tchau na húkã, simiaká má neharim se tchau na saúk e está húkã. Sa coré húkã, no táxi atu hatu idê e tiwai e senã nekua, saíja atu aritão nita. Sa coré atu húkã, maitza se tchau na saúk uie no kua má niye. Se tchau na iá no kua má niye, húkã simiaká má neharia se tchau na. Né dá, Jesus? Né dá, Jesus? Né dá, Jesus lui, sa se tchau na ti. Né dá, Jesus? Né dá, Jesus? Né dá, Jesus? Né dá, Jesus te sê. Né dá, en dá, Jesus? Né dá, Jesus? se o Cato é fúria, e ele era o que a terra morreu e agora ele ia. E o por o que o Cato castra sobre isto, nãoia esse bote. É o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. O porquê, o porquê, o porquê, e a viver o porquê. para que não há ninguém. Não há nada. Jesus, ele é.